Qual a importância de ter uma morning routine, assim, bem parecida todos os dias ou ter bem certinho? Fundamental. Eu falo que hoje em dia todos os meus clientes, assim, geralmente são pessoas extremamente bem sucedidas. Grandes empresários, pessoas CEO de empresa, administradores, etc., empreendedores e coisas que eu já vi. Toda pessoa de sucesso é uma pessoa extremamente organizada. Não tem como ter sucesso sem organização. E eles sempre têm os momentos do dia dele muito bem separados. Então, amanhã deles, geralmente, é um momento para eles. Então, eles fazem a rotina matinal deles toda certinha. Depois, eles chegam para poder fazer atividade física, para dar um pouco mais de atenção para a família. Almoçam e depois vão para o batente à tarde. Geralmente, eles têm muito bem separados. Essa morning routine é para você despertar o seu corpo. Você não precisa tirar a manhã toda. Uma horinha, às vezes, que você já faz, você já começa o seu dia de uma forma totalmente diferente. E você vai vendo de forma progressiva que os seus hábitos neurais, eles vão ficando cada vez melhores. Porque não é do dia para a noite que eu tenho foco. Foco é uma habilidade neural e toda habilidade neural é treinável e ela tem a possibilidade de avançar, de evoluir ao longo do tempo. Então, se eu não tenho foco hoje, nem amanhã eu vou sentar e vou conseguir ter foco. Eu vou melhorando ao longo do tempo. Se eu estou com uma capacidade de aprendizado dificultada, eu vou melhorando isso ao longo do tempo. É até o momento que eu vou estar em um nível extremamente mais avançado. Entendo. O que eu sinto que, para mim, é a maior dificuldade, mas eu consigo dar uma melhorada, eu também tenho a possibilidade de ter uma morning routine bem para mim mesmo. Só que eu sinto que à tarde, não sei se é porque é depois do almoço, não sei se pode me explicar melhor, à tarde eu não estou mais com tanto foco, eu não me sinto mais tão perspicaz assim na mente, sabe? A gente pode falar que na parte da tarde a gente vai depender do que você fez de manhã e principalmente do que você comeu na hora do almoço. Dependendo dessas duas coisas, às vezes a gente precisa ter alguns hábitos para retomar essa função neural com mais performance no período da tarde. Porque se eu como muito carboidrato no período do almoço, eu gero um desequilíbrio onde eu boto muito recurso de estoque de energia com muita facilidade. Então, eu entrego muita energia para o meu corpo, isso gera um ambiente metabólico onde minha mente não vai ter uma funcionalidade tão efetiva. A insulina mais alta, ela acelera muito o cérebro. Então, geralmente você fica com um pensamento mais letárgico, você fica um pouco mais... mude um pouco mais lento, você vê que você não está naquela quinta marcha do carro. Você está na terceira, quarta, você está indo, mas está indo de uma forma mais devagar, mais cautelosa. Então, essa alimentação, às vezes na hora do almoço, se você não tem uma necessidade de estímulo de hipertrofia tão grande, uma carga de carboidrato tão alta, às vezes, retirar esse estímulo dali e colocar um carboidrato um pouco mais complexo, ou até mesmo fazer uma alimentação mais paleo, mais low carb no almoço, uma estratégia mais efetiva para você melhorar essa função cerebral. Se a gente for pegar água e gordura, isso compõe 90% do cérebro. Então, 90% do cérebro é feito de dois nutrientes que a gente precisa ter ao longo do nosso dia. E se a gente tem disponibilidade de duas fontes de energia, uma de carboidrato e uma de gordura, três quartos das vezes o cérebro prefere trabalhar com fonte energética da gordura. Porque não é só porque é mais energética, uma caloria, uma grama de gordura gera mais energia. Não, porque essa energia aqui, ela não acelera demais o cérebro, ela te dá uma energia com mais performance. É meio que uma conexão neural, ela chega em outra com mais eficiência. O carboidrato, ela se perde no meio do caminho, ela demora mais para chegar lá. Então, o cérebro, ele sempre prefere trabalhar em performance. Só que o seu corpo, pela sua genética, se tem mais disponibilidade fácil de energia, ele vai naquela via. Ele sempre vai preferir a via do carboidrato. Só que se aquela via fica um pouco mais escassa, ele tem que tirar de outra, às vezes o seu cérebro prefere mais essa outra. E a gordura já comprovadamente é a melhor fonte energética para o cérebro ter uma performance mais eficiente. E como é que seria, então, um almoço bom, assim, para uma pessoa que quer performar ainda? Legumes, uma salada crua, uma salada cozida, carne. E a gente poderia botar uma gordura, um ovo, um azeite, algo nesse sentido. Sem muito mistério, entendeu? Foi o que eu fiz hoje. Legumezinhos, a carne, acabou. Por quê? Porque se eu quero performance cognitiva, o carboidrato não tem por que estar ali. Eu não quero estímulo de insulina para agitar muito o meu cérebro. Por isso que as pessoas que têm aqueles cravings por doce, depois do doce elas falam assim, ah, estou relaxado. Se você pedir para ela se focar, ter atenção, ela fala, está muito acelerada na minha mente, não consigo. Por quê? Porque ela deu aquele relaxamento, deu um ciclo de recompensa no corpo dela, no cérebro dela especificamente. Só que, ao mesmo tempo, ela não tem aquela plenitude de conseguir prestar atenção. Porque o cérebro dela só preencheu a capacidade de estar com um tipo de ciclo de recompensa dentro dele. Ele não conseguiu estar pleno para conseguir estar focado. Então, o açúcar, ele acaba gerando esses estímulos, quando eu falo açúcar, o carboidrato, de modo geral. E esse estímulo de insulina, ele não é tão eficiente para a performance mental. Caramba, cara. E como é que no dia o cara coloca um carboidrato ali? Seria mais à noite mesmo? Ele botaria mais à noite. Tem aquele mito, né? Carboidrato à noite não. Pelo contrário, à noite o nosso metabolismo aumenta. Não diminui, entendeu? Essa história do metabolismo diminui à noite. Tanto se você se pesar, quando você vai dormir, quando você acorda, você perde peso. Ah, isso porque você não comeu ao longo desse período, você desidratou. Mas existem estudos que mostram que o seu metabolismo aumenta. Por quê? A sua capacidade de regenerar desgasta o seu corpo também. Você fazer essa faxina toda. Você vai fazer uma faxina em casa, né? Você gasta uma energia. Se o corpo está fazendo essa faxina, retirando os metabólicos tóxicos, fazendo as regenerações celulares, ele gasta bastante energia. E, nesse caso, se eu entrego uma fonte de energia com mais facilidade, eu estou ajudando esse metabolismo a funcionar de forma mais efetiva. Então, carboidrato não é o vilão em um momento específico do dia. A não ser que você é um modelo, você é um atleta de altíssima performance, qualquer oscilaçãozinha tem que trabalhar de forma muito pontual. Mas se você é uma pessoa que está buscando performance ao longo do seu dia, se você não está comendo em excesso, o carboidrato pode ser melhor bem-vindo à noite do que pela manhã. Interessante, cara. Interessante. Porque o senso comum é totalmente errado nesse caso, cara. É totalmente o contrário nesse caso. E aí a gente vai trabalhando com esses sentidos. É igual, se a pessoa treina de manhã, as pessoas falam assim, depois que eu treino, ela não tem mais energia, sério. Eu fico acabado, o dia não rende da maneira que eu deveria, minha mente fica meio cansada. Geralmente, se a pessoa perdeu muitos minerais ao longo do treino, ela faz uma reposição de eletrólitos, seja com um repositor de eletrólitos, seja com uma água de coco, ou até mesmo uma água com sal, ela volta à performance dela de uma forma muito tranquila. Algumas pessoas comem essa insulina, às vezes a própria insulina desregula um pouco esse equilíbrio eletrolítico. E às vezes a pessoa fala assim, Sérgio, eu estou precisando de carboidrato que algumas pessoas... Tem um paciente meu que não metaboliza bem gordura, ele só metaboliza carboidrato. Tanto que se retirar, ele tem pico de hipoglicemia. Raríssimas pessoas que têm esses casos. Muitas pessoas acham que tem isso, mas não tem. E nele eu preciso colocar o carboidrato. Só que fala, Sérgio, bota o carboidrato, me dá sono, eu preciso de performance depois. Então você vai tomar, você vai fazer a sua refeição, depois de meia hora você vai tomar uma água com sal. Vai fazer a medidinha que eu passei lá pra ele. Um copo de água com um tercinho da colher de café, menorzinho do jogo, de sal integral. E ele fala que ele vai voando ao longo da tarde toda. Porque esse desequilíbrio de eletrólitos que causou uma alteração, até mesmo no impulso neural, isso acaba sendo reajustado. Cara, interessante isso. Porque quando eu treino, pelo menos, eu sinto que meu cérebro ativa. Eu não sei explicar. Mas se eu passar um dia, por exemplo, sem treinar, parece que meu cérebro está desligado o tempo inteiro. Por exemplo, eu treino 10 da manhã, no dia de podcast, assim, e parece que depois eu treino o meu cérebro ativo mesmo. Então, algumas pessoas têm esse desequilíbrio, às vezes por treinarem muito, ou até mesmo por algum defeito metabólico, outras pessoas têm o efeito que vocês têm. Eu prefiro treinar antes das minhas atividades intelectuais, parece que minha mente liga e está no mood que eu realmente estou precisando. Então depende muito dos desfechos metabólicos que essa pessoa tem dentro do corpo dela. e cada pessoa tem algum tipo de ajuste totalmente diferente da outra. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau!